Mais de 80 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas por falta de atualização cadastral nos meses de fevereiro e março. O repórter Ricardo Carandina traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Bem, desde fevereiro, o Ministério da Pesca e Aquicultura está atualizando os dados dos pescadores para combater fraudes e também para aumentar a fiscalização na hora de conceder o registro geral da atividade profissional. Esses pescadores que tiveram o registro suspenso perderam o prazo para fazer essa atualização cadastral. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Américo Tunes, do Ministério da Pesca e Aquicultura, vai explicar o que esses pescadores têm que fazer agora para recuperar o registro. Bem, secretário, como devem proceder esses pescadores depois do cancelamento do registro agora para recuperar a carteira? Boa noite. Eles devem procurar a representação do Ministério da Pesca nos estados, unidos seus documentos pessoais, ou diretamente, ou através das suas entidades representativas, para preencher os documentos de atualização para voltar à condição de ativos. Condição essa necessária para tirar a suspensão. Caso não faça nesses 30 dias depois da publicação da portaria de suspensão, eles vão ter os seus registros cancelados definitivamente. O que nós esperamos que não venha a acontecer para verdadeiros pescadores. Por que é que o Ministério decidiu fazer essa fiscalização, secretário? Nós estamos fazendo isso para tentar eliminar do cadastro do Ministério da Pesca aqueles pescadores falsos, ou seja, aqueles que fraudam o registro da pesca para fim de obter vantagem através do seguro defeso, que está sangrando realmente o nosso codefate. E esperamos, com esse processo, eliminar esses falsos pescadores e dar condição de melhores políticas para os verdadeiros pescadores. O pescador que tem a carteira, quais são os direitos que ele tem? Bom, o pescador que tem a carteira, além dele poder pescar, fazer a pesca para a sua manutenção pessoal de sua família, ganhar comercialmente recursos, ele também pode obter vantagem através do período de defeso com o seguro defeso, que ele fará justo se for afetado as espécies das quais ele faz a pesca normalmente. Ótimo, então, muito obrigado. Agradeço aqui a entrevista ao secretário Américo Tunes, do Ministério da Pesca e Aquicultura. E Renata, os pescadores têm 60 dias de prazo, a partir do mês do aniversário, para fazer a atualização pelo site do Ministério. Perdido esse prazo, eles têm ainda outros 60 dias para fazer essa atualização cadastral, mas aí diretamente na representação do Ministério da Pesca e Aquicultura, na localidade onde eles moram. E Renata, os pescadores têm 60 dias da Pesca e Aquicultura.